Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Tenho ares de serpente, mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente, sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me desfaço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu se escondejo o seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce Estou apaixonado por você E o seu amado é o seu amado, não somente o seu amado Eu me judei o seu amado, não somente o seu amado O meu amor de mim Liga o viagem da luz Na uma terra encantada Onde tudo é bom, o lugar da palavra A poesia foi o nome de Deus No nosso amor Amor, amor O meu amor é seu O meu amor é meu O seu amor me traz O que Deus vai viver Toda essa poesia De fazer pra dizer Que o meu encantamento É só por você O meu amor é seu O meu amor é meu O seu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é meu Toda essa poesia Toda essa poesia De fazer pra dizer Que o meu encantamento É só por você É só por você Pra dizer Que o meu encantamento É só por você Obrigada Obrigado.